Começa daqui a pouco o nono congresso nacional dos metalúrgicos da CUT com a presença do ex-presidente Lula. Até sexta-feira, 500 metalúrgicos de todas as regiões do país e 70 sindicalistas de 22 países se reúnem para debater política industrial, trabalho decente e organização sindical. Como preparação para o congresso, ontem aconteceram seminários internacionais em defesa do trabalho decente na indústria e hoje sobre os impactos do racismo no mundo do trabalho. O combate à precarização do trabalho foi o tema central de debates no Seminário Internacional Ação Global em Defesa do Trabalho Decente na Indústria. O capitalismo promove a precarização do trabalho, a globalização, um subproduto da globalização é a precarização do trabalho que assume diversas formas em diversos países, mas um ponto em comum é o rebaixamento das condições de trabalho, a pressão que se faz com as políticas econômicas dos países. Existe uma pressão sobre os sindicatos para aceitar concessões que precarizam o trabalho e nós estamos numa semana especialmente de luta. Nós estamos lutando pelo trabalho decente. O trabalho decente significa uma coisa até coincidente aqui essa semana, com a aprovação desse IPL 4330, justamente para legalizar o trabalho indecente. A nossa luta no mundo é pelo trabalho decente. A direita e os patrões estão querendo enfraquecer e acabar com a proteção da lei contra a terceirização, permitindo a terceirização nas atividades fins das empresas, o que não é permitido pela atual Constituição brasileira, aprovada pela Constituinte de 88. Isso nós não aceitamos, apoiamos firmemente a luta dos trabalhadores brasileiros contra essa aprovação e também apoiamos a mobilização do dia 15, que vai colocar o povo na rua para mostrar que nós aceitamos redução dos direitos e precarização do trabalho. O Seminário Internacional Impactos do Racismo no Mundo do Trabalho contou com a participação de mais de 250 metalúrgicos. 70 deles, estrangeiros vindos dos cinco continentes. Uma das personalidades mais aguardadas do seminário foi o ator Danny Glover, que é também um ativista dos direitos civis em seu país. Eu suponho que o racismo é muito difícil de ser entendido. Não é simples. Posso falar dos estragos que ele faz no meu país. Não há apenas vítimas do preconceito de cor, mas da forma de pensar. E libertar as pessoas é libertar seu pensamento. Para a organização do encontro, o pioneirismo do seminário deve estimular o debate dentro da categoria. Infelizmente, o movimento sindical ainda não pauta o tema da questão racial como pauta principal, como ponto principal. E está pautando a questão racial antecedendo um congresso. É um grande avanço para nós, do movimento sindical, para nós que estamos nessa luta contra as desigualdades. Você pode acompanhar a abertura do 9º Congresso Nacional dos Metalúrgicos da CUT, com presença do ex-presidente Lula, ao vivo pelo portal tvt.org.br. Música Música